E a Maria João vem aí E a Maria João vem aí E seria ué fixe E depois Eu sempre quis tocar nestes grandes aeros Para não poder conseguir Eu estava a ver onde eu estava a voltar Não tenho bem medo E nós temos que ficar a cuidar ao Álvaro no meio da rua No meio da rua Nós estamos no meio da rua E vamos ver o David Carreira Nós estamos bem excited E Maria aparece E... E até vou limpar os óculos Para ver melhor David Carreira E estamos bem excited E aquele homem ali está bem giro E este era o que entra E este era o que entra Ela tipo flor de mar Não te deixas a querer espirar Vem as costas doce em amar Ela sabe como revocar Ela tipo flor de mar Não te deixas a querer espirar Vem a boca por cima Ela queira a cidade Ela queira a vida Então, as costas doce em viajar Então, as costas doce em viajar Amém. Não me lembro de o que eu faço ao retrato do meu quarto. Amém. Amém. A minha parte favorita foi quando eles puseram a work, nem a deal. E olhar com a idade da Samanta. Amém.